Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver uma placa mãe que eu achei em um lixo eletrônico. Isso aí galera, eu fui até um lixo eletrônico, um descarte de lixos eletrônicos que envolve qualquer tipo de material eletrodoméstico, sei lá, eletroeletrônico, telefone velho, TV antiga, esse tipo de coisa aí, pilha, bateria velha. É um descarte anual que acontece na Facat, que é a faculdade onde eu estudava, é na cidade de Itaquara, no Rio Grande do Sul, e uma vez por ano ou duas vezes por ano existe esse descarte de lixo eletrônico. E eu sempre vou lá e levo algumas coisas que eu tenho, de coisas de PC mais antigo, que não tem mais o que fazer, não tem o que aproveitar, eu deixo lá as coisas para ir para o local correto. E também eu aproveito já para dar uma olhada se tem alguma coisa que eu posso pegar para aproveitar, trazer aqui e gerar conteúdo, ver se a gente consegue salvar ou não. Esse ano eu confesso que estava meio fraco, não tinha muita coisa. Ano passado, para quem se lembra, a gente tinha achado um PC, um PC inteiro mesmo, com uma placa-mãe LJ-775, 10 GB, eu tenho ela até hoje aqui comigo, que suporta 8 GB de RAM DDR2, tinha um Core 2 Quad junto na placa, tinha 8 GB DDR2, uma fonte de alimentação de 500 watts genérica e o gabinetezinho. Então aquilo ali foi um achado bem legal e teve alguns testes no canal também, deu para dar uma curtida em alguns games. Foi bacana, deu para curtir alguns games com aquele PCzinho em lixo eletrônico. E esse ano eu estava fraco, galera. Eu fui também no último dia, que era para levar as coisas, eu acredito que as outras pessoas que levaram lá, talvez olharam algumas coisas e também pegaram, levaram embora, talvez, né? Então por isso que eu não achei muita coisa. A única coisa que eu achei, o que foi? Tá aqui, ó. Essa placa-mãe LJ-775 também da ASUS, um modelo V5VD2VM. Pela construção dela a gente vê, claro, pelo próprio soquete, arquitetura aqui, 775, a gente já sabe que é uma coisa bem mais antiga. E assim, ó, cheguei lá, estava assim, parecia que estava para mim pegar aqui, estava lá em cima de tudo a placa, certinho, largadinho assim, a placa solta lá, só com a plaquinha-mãe ali, ó. Peguei, olhei, hum, vamos ver o que vai dar. Então é isso aí, galera. No vídeo de hoje a gente vai ver essa placa-mãe aqui que eu peguei de descarte no lixo eletrônico. Será que vai dar para fazer ela funcionar, ligar? Pouco provável, né? É pouco provável. E também não é uma coisa de valor muito alto. Se eu quiser uma placa funcional, soquete ali já 775 no Mercado Livre, eu acho. No Aliexpress, R$130, R$140, uma plaquinha dessas aí. Então, dependendo do que for, com certeza não vale o tempo que eu vou perder aqui. O tempo que eu vou gastar para tentar resolver, limpar, etc. E ter o risco de não funcionar ainda não vale a pena. Mas, claro, que a gente vai fazer como um desafio, uma brincadeira, a gente vai ver se dá para fazer alguma coisa ou não. Fechou? Então é isso aí, vamos lá. Então é aí, galera. Essa plaquinha mãe Asus, olha aí, olha o nível da sujeira que está aqui, olha o pozão aqui. Tem slot PC Express aqui, dá para botar uma GPU das mais atuais. Claro que o processador pouco vai acompanhar, dependendo do CPU que eu botar aqui. Eu tenho um Core 2 Squad ali, que foi o que eu achei no ano passado no Descartes. É um Core 2 Squad Q8200 de 4 núcleos de 2.33 GHz. É fraquinho, mas dá para dar uma brincada. Olha o estado do pó aqui, o negócio está bravo aqui mesmo. Olha só, putz grilo. Aqui no PCI, aqui no barramento PCI, também está bem pesado. A poeira está incrivelmente pesadona aqui. Pesadão! Assim, alguns sinais de estrago, tá? Aqui nessa placa mãe que eu vi. O primeiro, aqui no slot que a gente tem para conectar o CPU Fan, esse slotzinho aqui com esses pininhos, a gente pode ver que os pininhos ali estão tortos, olha. Eles estão tortos, olha. Isso pode ser no bater mesmo, né? Ou no tirar em um descuido. Isso aqui são pinos fortes, então não tem muito estresse, tá? Eu posso simplesmente arretar eles e tende a funcionar normal. Aqui no soquete, que é a pinagem mais importante, eu diria, né? A gente pode ver que o soquete está bem condicionado. Os pinos internos aqui, galera, isso aqui, olha. Isso aqui está inteiro. Não tem nenhum pino torto. Isso que eu achei interessante. Provável que quem descartou, talvez tinha lá o processador inserido nessa placa mãe. Não muito tempo antes de descartar a placa, remover o processador que tinha aqui e só deixou a placa lá, né? Eu penso assim, porque está bem limpo aqui, não tem pó e os pinos estão totalmente ok. Eu penso dessa maneira. O cara pegou e tirou o processador e descartou a placa, né? Achou que tem um defeito na placa. A gente vê aqui como o circuito do VRM é bem antigão mesmo, com essas bobinas aqui, ó, expostas. Esses aqui são os modelos de bobinas de ferro, hein? Mais antigos, são menos eficientes do que aquelas bobinas quadradinhas usadas hoje, né? Que são as bobinas de ferrite. Essas aqui nesse estilo aqui, né? Esses quadradinhos aqui. Outra coisa que a gente vê faltando aqui nessa placa é aqui na ponte norte, que é o chipset principal da placa mãe, está sem dissipador. Aqui costuma ter um dissipador, né? Uma dissipação passiva, um metalzinho, né? Que vai encaixado aqui nos dois buraquinhos, que a gente tem um aqui e outro aqui do outro lado. Tem pasta térmica aqui, seca, talvez quem descartou tirou isso aqui pra aproveitar aquele metal pra usar em uma outra coisa, né? Pra refrigerar uma outra componente, talvez. Aí tem o chipset Ponte Sul. Aqui, às vezes tem, mas nesse caso aqui não tem mesmo dissipador, então aqui tá ok. Aqui embaixo, outra coisa que eu notei foi que a gente tem uma porta SATA vermelhinha e em cima dela a gente tem... Também teria uma outra SATA. Só que só tem os pinos aqui do SATA ali, ó. Tá vendo? O corpo, a estrutura plástica aqui foi removida. Que merda, hein? Da porta SATA. Então, outro porém aqui. Ó, os pinos aqui também do painel frontal, que a gente conecta lá o Power SW, o Reset SW também com tortos. Isso aqui pode ser por bater mesmo, ou por tirar na pressa ali, entortou. De outros pinos, outros pinos não vi aqui. Até agora não. Todos os capacitores eletrolíticos, que são essas parecidas com pilhas aqui também, né? Nenhum deles estão estufados. Não tem nenhum estufado, vazado nem nada. Tá com a cara ok assim, sem nenhum problema. E outra coisa que por final eu acabei notando também, de comprometido aqui na estrutura da placa, foram aqui nos slots da memória RAM. Que alguém, talvez com ferro de soldo, ou sei lá, uma coisa quente aí, acabou roçando aqui no slot da memória aqui, ó. Aqui, ó. E que tem um sinal de queimado ali mesmo, de aquecido. E aqui também, ó. Como a gente pode ver um tortinho ali. Ali nos pinos ali deu uma amassada, tá vendo? Não chega a comprometer a entrada da memória, ó. É só na lateral ali mesmo. Basicamente é isso aí, fora a sujeira, né galera? Fora a sujeira que a gente teve aqui. Então, esse vai ser o nosso desafio. Vamos ver se isso aqui vai pegar, se não vai. Se vai rodar fã, se não vai. O que que vai acontecer? Antes disso eu vou pegar e dar uma breve limpada, pra tirar todo esse excesso aí, que tá feio mesmo, o poeirão tá... Tá bravo. O poeirão tá bravo. Olha aqui, ó. Eita lasqueira. Então galera, eu vou pegar o pincel, pincelar tudo lá fora, pra não dar poeira aqui dentro. E eu já volto com ela, com outro aspecto aqui bonitinho. Beleza? Voltei aqui galera, com a placa já com outro aspecto aqui, ó. Tá brilhando, cara. Nossa, tá bem mais bonito. Ó a poeira ali, ó. Tchau poeira, 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 tchau poeira. Fez com o pincel, com muita calma, paciência pra tirar tudo o excesso, tá? Eu vou dizer que ficou a limpeza mais perfeita do mundo, que alguns pontos são difíceis de alcançar com o pincel também, e não cheguei a desentortar os pinos aqui, tá? Vou fazer isso agora aqui, pegar essa pinçazinha aqui galera, então com isso aí eu vou chegar aqui no, ó nos pinos do CPU, CPU fan aqui, CPU-Z eu ia dizer. Beleza, esses ali eu já, já finalizei, já tão mais, já tão retinhos. Agora, os lá de baixo eu vou ajeitar, que é do painel frontal, que esses aqui tão bem tortos, olha ali ó, como é que tá torto o negócio, mexa ali galera, tudo errado. Também vou levar um tempinho aqui pra fazer isso aqui. Igual a máquina faz, constrói, a gente não vai conseguir deixar muito igual, nesse ponto aqui, porque é questão de aplicar força pra desentortar, vai ficar bom. Aqui é a mesma teoria de desentortar os pinos do soquete, né, que a gente viu nos vídeos passados aqui, foi semana passada no canal, tinha uma placa mãe 1155 que tava com o soquete, com os pinos tortos, aí a gente vai com a agulha pra desentortar. Também tem que ir com cuidado, tem que ter o pulso bem mais firme, porque a gente tem que, por exemplo, eu quero o metal em um ponto, né, eu não posso empurrar até o ponto ali, porque o metal ele dá uma voltinha ainda, ele vem pra trás um pouco, então eu tenho que empurrar um pouco a mais de onde é que eu quero, né, daí ele dá uma pequena volta. Olha lá, já tá outro mundo. Aqui tem um que tá um pouquinho torto, de USB frontal, mas é um pino que nem se usa ali, que tá torto, então tá beleza. Ok, daí tem esses pinos aqui, ó, que são do soquete de SATA, eles tão tortos também, esses aqui são pinos bem mais frágeis, eu só tenho que ter o cuidado pra não deixar eles fazendo contato nenhum deles, tá? Eu não posso deixar eles tortos dando contato um com o outro, que não é, não pode. Então eu vou deixar só eles afastados um pouco. Aí, assim não vai dar curto. Basicamente isso aí, pra gente poder conectar as coisas, tá? Agora então eu vou botar aqui um processador, o processador que eu vou botar aqui é o Core 2 Squad, Q8200, que é o que eu achei no ano passado, lá no mesmo discarte eletrônico. Aqui eu tenho 2 GB de RAM, DDR2. Pô, cara, de novo! Então aí, galera, botei o processador, botei aqui 2 GB de RAM, eu não vou botar muito, muita memória, com certeza ela aguenta até aí até só 4 GB mesmo, e um fã aqui, né? Vou usar esse aqui com núcleo de cobre, padrãozão da Intel, vou botar aqui a pasta térmica, bem na boa. Pasta térmica cinza aqui, mas é de baixa qualidade, tá? Tá um pinguinho aí, beleza? Vamos ver se é pelo fã ali, deixa pra cá mesmo, bolsa. Perfeito! Pra enrolar, ó, deixar bonitinho, bota na chave aqui, ó. Aê, aperta bem. Olha que bonito, fica uma centopeia aqui, beleza. Era pra ficar mais bonito isso aqui, esse fio aqui tá mais velho, não tá muito bom. Beleza, agora sim, galera, concluído aqui, só basta a gente ver se vai ligar ou se não vai ligar. Então, vamos lá. Tá aí, galera, chegou a hora da verdade, se vai funcionar ou se não vai. Fonte de 600 watts, tá sobrando aqui, tá? Conectado aqui, 24 pinos, placa mãe, 4 pinos lá, 12 volts processador, tá ligado também. O SATA aqui pro SSD com Windows 10 tá aqui. Placa de vídeo, né? Eu tenho que usar a placa de vídeo aqui, é uma GT710, tá? porque o Corel Squad que eu tô usando aqui ele não tem vídeo integrado, então a gente não obteria vídeo pela placa mãe. Então tá aí uma plaquinha aí só pra ter um vídeo. Vamos ligar? Ó, liguei aqui a fonte, a gente tem um LEDzinho Power, indicativo aqui na placa mãe, e vou então fazer o curto aqui no Power SW. Fã começou a girar, vai parar. Vamos ver se vai girar de novo. Não, aconteceu mais nada, vamos de novo aqui. Ó, fiz mais uma vez ali o curso, tá girando o fã, já vai parar. Vamos ver daqui se esquenta alguma coisa. Apertei de novo. Tá, então esse é o sintom que a gente tá vendo com a placa aí, ó. Eu aperto no Power e não liga, não dá nada, né? Agora vou começar a buscar, então, vou ver o que pode ser. Alguns minutos depois, galera, feito alguns testes, algumas medições, algumas coisas e também algumas pesquisas sobre o modelo dessa placa ASUS aqui. Nas pesquisas, o cara que tem todas as respostas, que é o Google, né? Eu vi que essa placa aqui era pra ter alguns defeitos em série da Ponte Norte aqui, da Sol, da Beijada Ponte Norte. Eu fiz um reflow aqui, eu tenho a estação de retrabalho aqui, ó. Dei uma esquentada por 10 minutos em 250, 275 graus Celsius no Beijada Ponte Norte. Eu também fiz a troca de um MOSFET aqui, que é este aqui, ó, que a medição dele não tava boa. Esse carinha aqui eu substituí. E fora algumas limpezas ali de oxidação que eu tinha nesses chips, nesse circuito integrado aqui embaixo aqui. Eu não cheguei a ver se é o de áudio ou de rede. Enfim, ele tava oxidado, eu limpei também com álcool isopropílico. Fiz umas limpezas aqui também no Super IO aqui em cima pra dar mais um brilhozinho e etc. Ficar com uma condição visual melhor da placa. A condição visual dela tá boa. fora, claro, aquele slot, né, que caiu fora do SATA e continua na mesma. Vou ligar aqui, Power SW, desligar a fonte pra descarregar a placa. Aí, agora vamos lá. Power SW, ó, ligou e logo vai desligar. Não tem nada superaquecendo, então o problema ainda é uma incógnita. Pode ser também essa só do BGA aqui, né? Como a gente viu que não tinha dissipador, tinha uma pasta térmica aqui e foi mexido, poderia até ser realmente isso aqui da salda BGA. Esse reflouro que eu fiz aí não adiantou de nada, né? E continuou com o mesmo problema. Mas então, galera, a gente continua a descobrir o que seria o problema disso aqui ou não? Isso aí vai ficar com vocês. Deixem nos comentários aí se a gente dá continuidade nessa placa aqui. É uma placa barata, dá pra substituir facilmente. Foi achada? A gente continua pra descobrir o problema ou deixa quieta a história? Deixa aí nos comentários. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela presença. Se curtiu, deixa o like. se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço e... Valeu! Tchau, 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 tchau E aí